Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. E aí, tá aí um dos motivos de você escolher ficar igual, né? Isso, de poder ficar no meu canto, mais recluso. Eu sei que hoje eu posso ganhar minha grana de forma online, não preciso estar me deslocando. Eu viajo todo final de semana, óbvio, pela Black School, porque assim, é o meu trabalho pela Black School. Inclusive, eu quero agradecer ao Marcelo Bela, que além de ser o CEO da empresa, o dono da empresa, é um grande amigo meu. É um cara que me deu uma oportunidade, no momento que eu mais precisava da minha vida. Onde eu criei uma empresa na época, chamada Landerfit, que era Landerlan, e a gente precisava patrocinar atleta. E eu criei a Landerfit, que era a Lander Nutrition. E aí, o dono da empresa pediu, ah, Bruno, minha esposa queria Landerfit e tal. A gente acabou criando Landerfit, que era para patrocinar atleta, onde não podia na época, por causa de ergogênico. Aí ia virar suplemento. E aí, virou suplemento, né? Virou suplemento e tudo, eles colocaram lá, o troço aconteceu. E aí, eu chamei um cara, eu nunca fui demitido de empresa nenhuma na minha vida. Tem até uma polêmicazinha que a gente vai começar a soltar agora aqui. Gostamos, não gostamos, não gostamos nada. Gostamos. Inclusive, Léo, Léo Estronda, acho que a gente está até um pouco separado, sem ter muito contato já há um tempo, por conta disso. E eu admito, cara, acho que quando a gente erra na vida, a gente tem que admitir. Em primeiro lugar, eu queria falar, Léo, você é um cara que mora no meu coração, um amigo meu de muitos anos. Por muitos anos, de verdade. Você sabe o quanto que eu te amo, o quanto que a gente já viveu, quantas histórias a gente viveu junto. E eu posso, devo assumir aqui que o que eu fiz há mais ou menos uns seis meses, acho que mais, um ano, um ano e pouco atrás, foi uma escolha muito errada e uma decisão muito errada. E você me avisou antes disso, né? Porque eu nunca fui demitido de empresa nenhuma. E fui demitido por uma empresa, por um assunto pessoal de uma empresa, por um gestor de marketing. E aí, quando eu criei a LanderFit, a Lander Nutrition, eu falei, cara, esse cara é bom, eu vou dar uma segunda chance para esse cara, mesmo ele tendo me demitido. Eu sou assim, mano. Entendeu? Eu dou uma outra face e espero... Porque ele falou que tu é grande, teu coração... Eu sou abobalhado, cara. O que é você? Mano, eu queria ser um pouco menos retardado nesse sentido, sabe? Porque eu acredito em qualquer minha palavra que falam para mim. Aí eu falei, cara, eu vou dar uma oportunidade para esse cara. E aí, deu uma oportunidade para ele. O trabalho acontecendo, eu estive viajando na América Latina inteira, Chile, Venezuela, Colômbia, blá 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 blá. Colômbia já não é mais... Mas assim, viajando em tudo quanto é país, né? Mais países latinos. E aí, no meio de uma feira, ele me chama para conversar. Quer dizer, eu chamei ele para conversar. Eu falei, cara, eu queria entender onde está meu espaço aí, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não é uma parada que eu criei, mas eu estou vendo o meu espaço meio reduzido. Ah, mas agora a empresa... Que é uma empresa gigante, né? É, mas agora a nossa empresa é uma empresa multidisciplinar. Mas como assim multidisciplinar? São vários esportes. O bodybuilder não é mais o carro forte da empresa. Eu falei, peraí, mano. A Landerlan, que é um... Todo mundo queria usar a Landerlan na época. É a primeira indústria farmacêutica. Você consegue uma cartada, quer fazer uma suplementação com L da Landerlan, que tem aquela mística do underground, com o underground não, do ergogênico, junto com o suplemento, que é uma sacada do caramba. Tu quer tirar o bodybuilder dessa sacada em meio... Não tem sentido, pô. Porra, mano, não tem sentido. Então, peraí, deixa eu entender. Então, quer dizer que você tornando a empresa uma empresa multidisciplinar, o meu espaço está... É, Bruno, infelizmente, falei... Ah, então está legal. Caralho. Chamei para uma reunião, pedi uma reunião, né? E pedi meu desligamento nesse negócio. Eu falei, realmente, existem pessoas que não mudam, né? E essa pessoa, há pouco tempo atrás, eu estava numa feira, e aí, no meio do tumulto, a pessoa bateu nas minhas costas, assim, me deu um abraço. Eu fui e abracei. Quando eu olhei, era essa pessoa. Sabe? Tipo assim, eu fiquei com aquela... Por que eu abracei, mano? Sabe? E foi aquela coisa muito espontânea. E o Léo tinha me avisado. A coragem do cara fez isso. E o Léo tinha me avisado, mas eu não vou bater. Isso não é meu, sacou, mano? Mas, assim, eu acho que mesmo se eu tivesse visto, eu iria abraçar, mas eu iria falar... Beleza. Ficou igual o Zé Pequeno com o Maré da Linha aí. Quando ele enviar o Maré da Linha, por que eu não matei esse filho da puta? Então, eu ia dar esse viado. E o Léo de Trônia tinha te dado um papo... E se fosse agora, eu ia falar assim... Ele ia ter que olhar para mim e falar assim... Não dá na cara, não, para não estragar o velório. Mas eu ia dar na cara, assim, pá! Toma, miserável. Então, o que aconteceu? De 12? E o Léo me avisou, mano. O Léo falou comigo, tem gente que não muda. Você vai fazer isso, tu vai arrumar merda para a tua vida. Eu estou te avisando antes. Esse cara já me fodeu. Esse cara já fodeu você. Você sabe como é que é? Falei, pô, Léo, mas a segunda chance, não sei o quê. Deu no que deu, aconteceu. Tomou. Entendeu? Se o Léo não quiser continuar distante, ele tem toda a razão do mundo. Mas eu quero deixar claro que quando a gente erra, a gente admite que a gente erra. Foi uma escolha acreditando em alguém. Entendeu? Mas eu quero deixar claro aqui, deixar muito transparente para o Léo, que leva o seu moleque a que mora no meu coração. E tem anos que a gente está junto. E quantas coisas a gente viveu junto que não vão se apagar, que mora aqui dentro. Até hoje. Pô, com certeza. É, ô, vale a pena conversar com o homem. Te amo, cara. Pô, chama o cara, vocês já são amigos, tem um contato um do outro. Conversa. Eu acho. A gente fala, a gente fala. A gente só se distanciou. Não, não tem que se aproximar. Isso está errado. A gente se distanciou muito por conta disso. O Léo Estrônio, ele é um cara também que hoje ele está diferenciado, né? Ele está diferenciado. O Léo é um moleque muito do bem, mano. Ele está cada vez mais iluminado, está diferenciado. Jogador, cara. Tenho certeza. Está assistindo a gente, tá, Carpeira? Está assistindo a gente. Ele amadureceu como vinho, mano. Ele amadureceu como vinho, né, cara? Porque o Léo, agora sim, eu conheci o Léo como pipa voada, mano. Entendeu? O cara era difícil de segurar. Ele mudou muito. Entendeu? Hoje ele é um cara de Deus, mano. Ele é um cara pé no chão. É um cara muito consciente, sacou, cara? Então, assim, tem minha admiração, né? Os negócios foram crescendo, cara. Ele foi obrigado a amadurecer. Sim. E sabe como eu conheci o Léo? O Léo veio me pedir uma foto e um autógrafo, mano. No IFBB Champion. Certo? E ali, quando eu falei, falei, mano, eu sou ele que é o cacete. Caraca, eu sou o teu fã. E aí, ele começou. Entendeu? Eu fui chamado para fazer entrevista no Fábrica de Monstros. Foi uma das primeiras entrevistas que eu vi na época. E ali foram a nossa amizade. E aí, para onde eu ia, ele me levava. Para onde eu ia, eu levava ele. E assim foi acontecendo. Se você treina e está em busca de manipulados de qualidade, seja para aumentar o seu foco durante o dia ou aumentar os seus níveis de testosterona de forma natural, então você precisa conhecer a Galenica Pharma. A Galenica é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de existência e conta com inúmeros manipulados como Supertexto Pro, Focus Pro, Noite de Sono e outros dessa mesma linha. E ao utilizar o nosso cupom clássico mais pagamento via Pix, você garante 15% de desconto em todo o site. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.